Olá, hoje nós estamos aqui no pátio da empresa que nós vamos plantar umas sementinhas da palmeira Jussara que nós ganhamos lá do Daniel Steadley que ele fez uma palestra há uns dias atrás aqui em Rolante e também nessa oportunidade eles lançaram aí a campanha para plantio dessa semente então eles estão distribuindo aí nas escolas, em empresas no sentido de difundir o plantio dessa palmeira Jussara e nós vamos aproveitar, já que nós ganhamos uma quantidade de semente vamos plantar aqui no pátio, ok? Vamos lá? Aqui a cova que a gente está preparou vamos plantar nessa extensão aqui foi feita uma covinha rasa não precisa plantar muito fundo não uns 2, 3 centímetros é o suficiente bom, deixa eu chamar o nosso assistente aqui, o Carlão para ele plantar para a gente ver onde ele está e enquanto ele bota a semente aqui vou filmando ok? Um instantinho só aí, estamos com o nosso amigo Carlão deixa eu plantar ver a sementinha aqui então Carlão, prega a bucha aí ali naquele começo nem tanto, tem o pé de calcula para poder é, depois se sobrar a gente vem fazendo o restante eu nunca acerto com a quantidade vou plantar semente, sempre tem que ficar pegando semente não dá para jogar de outro que passou é, então deu certinho é, deu certinho a carreira beleza tudo meio raro aqui né não, mas não tem problema que se nascer um se nascer vai ter que rastrar e aliar aí ele vai ficar brigando entre eles aí porque é muita semente pegar a caneta beleza Carlão, vamos jogar só umas folhas secas para manter a umidade aí se não tiver folha não tem problema, pode deixar desse jeito mesmo mas tendo folha, joga para manter o solo mais úmido Carlão, depois você avisar seu João aí, para não cortar, quando for cortar grama aí isso aí já é um adubinho né é, vai vai um adubo natural vai apodrecendo vai vir adubo olha, deu um saco certinho amor tudo na medida vou pegar mais um pouco não, tá bom comigo ali ficou bem ralão aqui ó, ali ó aqui ó tem bastante casca ali tem bastante folha seca aí tem bastante folha seca aí humm, você já tá cheirando adubo hein é, o fundo do saco aí tá molhado é bom, beleza vamos tacar um pouco de água agora e pó e bruxa vamos ver legal jogar um pouquinho de água agora aí se não, se não chover durante a semana, pelo menos uma semana, uma vez por semana jogar uma aguinha vai ter chuva sábado vai chover? diz que no sábado vai chover é, tá precisando hein mais de um mês sem chuva né mais de um mês já é isso aí Carlão dá um tchau pra galera aí é nós aí vamos plantar tem que plantar as coisas vamos plantar a Jussara bom agora é esperar é passar aí uns cinco a seis meses começar a aparecer os brotinhos da Jussara então daqui cinco ou seis meses nós voltamos pra completar o vídeo ok até lá em em maio de deste ano 2018 nós plantamos ali naquele espaço ali algumas sementes de da palmeira Jussara e agora nós somos já em dezembro então já se passaram sete meses né então quero mostrar pra vocês como é que tá os brotinhos dessa palmeira deixa eu pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês então instantinho só vamos lá vamos lá tchau 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 bacana né bacana né daqui a um tempo na hora que crescer mais um pouquinho a gente vai ter que separar essas mudinhas porque elas estão muito juntas uma da outra, então nós vamos ter que remover dali e deixar umas três ou quatro mudinhas nessa região aqui e as outras a gente vai ter que distribuir em outras áreas aí e daqui a uns anos a gente vai poder colher a frutinha da Jussara tomar um suquinho já estamos até fazendo a maquininha pra descaroçar vai levar uns sete, oito anos pra vingar, mas ainda vamos tomar suco vocês ainda vão ver o suco dessa palmeira Jussara ok? até a próxima então e aí mas